O Natan Goulart, porque teve apreensão relacionada ao tráfico de entorpecentes em Governador Valadares. No bairro Vitória, um homem foi preso com 75 pedras de craque, arma de fogo e outros materiais. Isso foi no sábado, né? Na verdade, não é falar de apreensões no plural, porque no outro bairro, já no São Tarsísio, quase 40 pedras de craque foram encontradas e apreendidas em um lote no domingo. O Natan Goulart vai contar dessas duas ocorrências pra gente aqui. Natan, por favor. Pois é, a gente começa falando sobre essa que foi registrada no bairro Vitória. Aquela região do bairro Penha, onde a gente estava agora há pouco, acompanhando os estragos da chuva, teve apreensão de droga neste fim de semana naquela região, viu? A polícia militar realizava um patrulhamento, até que receberam uma denúncia anônima através do 181, informando que uma casa estava sendo usada como ponto de tráfico de drogas. O dono desta residência estava comercializando os entorpecentes e, de acordo com as informações, ele também estava com uma arma. Os policiais cercaram a casa e realizaram buscas no interior da residência e encontraram um revólver calibre .38, esse que a gente acompanha neste vídeo que foi registrado depois da apreensão, várias munições também para o revólver, além de pedras de craque, várias pedras de craque, viu? Uma bucha de maconha, um pote de ácido bórico e R$ 100 em dinheiro. Este homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado, junto com os materiais, à delegacia da cidade.